Duas coisas que não vão te ajudar, o fácil demais e o difícil demais, não tem como. Os dois vão te frustrar, né? Porque um você sente que não tá evoluindo e o outro você sente que você... Você que não consegue. Mas tipo assim, a parada é assim, é... Não importa se você vai usar o caderno pra anotar, se você vai usar post-it na parede ou se você vai usar o seu Anki pra automatizar a revisão. O ponto é que tem que revisar. Opa, aqui é o Vinicius e seja bem-vindo ao How Can I Help You, uma série de encontros ao vivo que eu tenho feito com vocês na minha audiência às 15h15 no meu Instagram praticamente todos os dias. Agora você tá postos a assistir os melhores momentos desses encontros em que a gente conversa sobre como melhorar os estudos de inglês de vocês. Mas agora eu quero te entregar rapidinho uma coisa muito massa. Eu tenho o meu canal de Telegram, onde eu consigo mandar pra vocês os materiais das minhas aulas ao vivo e também muitos áudios, mostrando um pouco sobre a minha própria rotina de estudos também e passando como vocês podem melhorar a rotina de estudos de inglês de vocês. O Telegram é um aplicativo de mensagens parecido com o WhatsApp e você pode acessar o meu canal acessando aqui o link que tá na descrição logo abaixo desse vídeo. Então, é isso. Seja bem-vindo ao How Can I Help You. Vamos lá assistir os melhores momentos desses encontros. Vamos lá? Vamos. Ok, so... How can I help you? Como que eu posso te ajudar? Ah... Eu falo em português? Pode falar em português. Fique em paz. Fique em paz. Ah, vamos ir parte por parte que aí vai ficar claro. Inclusive, isso aqui vai ser bastante de valor até pra todo mundo que estiver acompanhando também. Aprender palavras novas é uma consequência de todo o resto. Então, por enquanto, você não vai fazer nada específico pra aprender palavras novas. Depois eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer. Pronúncia. Pronúncia é a última coisa que você se preocupa em masterizar, em trabalhar em cima de pronúncia. Pronúncia é o efeito de ter uma pronúncia boa. É o mesmo efeito de saber muitas palavras que eu falei antes. É uma consequência de todo o resto. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos lá agora falar sobre o que você vai fazer ativamente pra poder melhorar os seus estudos. Pra facilitar a vida do pessoal do portal, inclusive, o que eu faço? Eu criei pra eles uma receitinha de bolo. Uma receita que você faz, que é só seguir o mapinha da semana que você consegue ter uma organização boa de executar e fácil de executar porque não vai te consumir muito tempo. Você vai fazer o seguinte. Duas vezes na semana, você faz o que a gente chama de... Estudo Ativo. Tá. Você tá com papelzinho? Você olhou pra baixo aí? Eu tô anotando aqui. Então, vamos lá. É a mesma receitinha de bolo do portal. Duas vezes na semana, Estudo Ativo. O que você vai fazer nesse Estudo Ativo? É aquele momento que você realmente senta pra estudar. Você vai parar pra aprender coisas novas. Parar pra assistir uma aula, parar pra avançar no seu livro, no seu material. Enfim. É literalmente sentar ativamente pra aprender mais inglês. E aí, seguir o que o seu material te ensina. Assistir o próximo vídeo, estudar as frases que tem lá dentro. Mais ou menos 30 minutos nessa sessão é o suficiente. Ok? Então, você não precisa necessariamente todos os dias sentar pra avançar no seu material de estudos e todos os dias sentar pra assistir aula nova, todos os dias fazer isso. Duas vezes na semana é o suficiente. Você consegue até espaçar, por exemplo, segunda e quinta, terça e sexta. Dá pra fazer esse espaçamento assim. Então, é o momento de aprender coisas novas. Inclusive, o momento que você tira suas dúvidas também acontece aí. Não finaliza essa sessão sem ter tirado suas dúvidas. Seja mandando pro seu professor, fazendo suas pesquisas. Já tira as dúvidas aí. Esse é o Estudo Ativo. Aí, tem a outra coisa que acontece todos os dias da semana. Todos os dias da semana, você vai fazer o que é chamado de Estudo Passivo. Tá. Pode anotar aí. O Estudo Passivo é revisar o que você aprendeu lá no Estudo Ativo. Então, ouvir os áudios do seu material de novo. Reler as frases do seu material. Revisar mesmo. E, tipo, revisar tranquilo, sem pressão. Só passando o olho, escutando tranquilo. Não precisa reassistir a aula, mas só revisar, repassar o olho de novo no seu material. Quanto tempo, mais ou menos? Bom, como a escuta, colocar o fone de ouvido e escutar, te permite fazer isso enquanto você tá fazendo outras coisas? Por exemplo, enquanto tá... Eu costumo fazer, por exemplo, enquanto eu tô arrumando a casa, enquanto eu tô no caminho, casa pro trabalho, ou você pode fazer de casa pra rapididade. Então, é o máximo que você puder, discuta. O máximo que você puder. Só que a revisão também pode ser rápida. Por exemplo, revisar as frases que você estuda no seu material é uma coisa que pode demorar cerca de 5 a 10 minutos. É tranquilo também. Além desse estudo passivo que você faz, revisando o seu material, todos os dias você vai manter o máximo de contato possível com conteúdo de verdade em inglês. Eu quero dizer, coisas que você goste. Seja ele séries, seja filmes, seja livros, seja vídeos do YouTube, seja podcasts, não importa. Artigos na internet. Não importa qual é o conteúdo, mas é aquele conteúdo que você gosta e já totalmente em inglês. Ah, mas eu tô começando, tenho uma base muito baixa, eu não tenho nível pra consumir 100% em inglês ainda. Não tem problema. Liga a legenda e segue o jogo. Liga a legenda e, tipo, esquece que tá em inglês. Não tem problema. Leia a legenda mesmo, você só tá consumindo pra se divertir. Então, consumir pra se divertir, consumir porque você gosta todos os dias, também tem que acontecer. Entendi. Mesmo você não entendendo nada. Mesmo não entendendo nada. Liga a legenda e segue o jogo. Você tem costume de assistir séries, por exemplo? Sim. Todos os dias. Excelente. Você tem assistido dublado ou legendado? Às vezes eu assisto em inglês, mas eu não entendo muitas coisas, eu entendo poucas coisas só. E, às vezes, eu coloco legenda em inglês e falo em português. Mas aí eu troco também, vou alterando, sabe? Pra começar a pegar um pouco da linguagem. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Não usa mais dublado. Deixa o dublado pra lá. Daqui em diante, você tem um objetivo. Daqui em diante, você tem uma meta. Então, mesmo quando você estiver assistindo pra se divertir, áudio em inglês. Liga a legenda. Vamos lá pra frente. Você vai começar a pegar umas pecinhas pequenas, meio que por osmose. Algumas expressõezinhas pequenas, meio que por osmose, você vai começar a pegar. Acho que você já deve ter percebido até que isso já começou a acontecer. Por exemplo, frasezinhas muito curtas. Wait. Hi. Hey. Coisas assim, a gente começa a pegar primeiro. Que é muito curtinho, muito tranquilo de entender. Aos poucos, o puro contato, assistindo mesmo aqui com legenda, vai te ensinar cada vez mais expressõezinhas assim. Se você faz isso todos os dias, sem pressão, só por assistir, somado com fazer aquela sessão de estudo ativo que eu te falei duas vezes na semana, que aí você faz dentro do seu material didático, esse é o melhor dos dois mundos. Fazer as duas coisas é o melhor dos dois mundos. E é uma rotina que não vai mudar muito da sua rotina atual, porque fazer... Sério, você já tem o costume de assistir. Esse você já tem o costume de fazer. E essas sessões de estudo ativo são rápidas, de 20 a 30 minutos, só focado ali. Eu não falo pra fazer muito mais que isso, porque mais que isso, o cérebro começa a cansar e começa a distrair. Eu não consigo ter muito mais tempo que isso. Então, 30 minutos é um tempo bom. Experimenta. Ok. Então, tudo bem. É porque era mais a minha dúvida, sabe? Eu sempre coloco... Tem vezes que eu canso de deixar em inglês, assim, eu falo, não tô entendendo nada, eu mudo pro português. E igual você falou, agora começa a fazer isso só em inglês mesmo, por mais que você não entenda. e começa a fazer duas vezes na semana um estudo ativo, né? Que é aprender coisas novas. Exatamente. Até eu ficar cansativo, assim, é uma parada mais psicológica. Só vai ficar cansativo se você assistir com essa pressão de entender tudo. Simplesmente, até ignora que tá em inglês, sabe? Lê a legenda mesmo e dane-se, não tem problema. Assistir com a pressão de querer entender tudo fica cansativo mesmo, fica chato e o cérebro cansa, normal. Então, tira essa pressão. E aí, por mais que não seja tão fácil no começo, o ser humano é um bicho muito adaptável. A gente se acostuma. Depois de um mesinho fazendo isso, você se acostuma. O que acontece é que a gente não chega no um mês fazendo, a gente desiste antes. Então, lembra disso, ó. Existem mais desistentes do que fracassados. As pessoas... Existem mais pessoas que param no meio do caminho do que pessoas que legitimamente foram até o final e perceberam que não conseguiram, sabe? Aham, verdade. Você já tem algum material que você está usando para fazer a sua sessão de estudo ativo? Por enquanto, não. Pego mais vídeo na internet, vejo as pessoas falando inglês, essas coisas. Não tem um estudo fixo. Todos os dias o que eu faço. Então, eu vou te sugerir um para começar. Tá. Primeiras frases em inglês. É uma série que eu estou fazendo no YouTube que já está passando de mais de 20 vídeos, a série lá. Eu vou continuar produzindo mais. A minha meta é que o Primeiras Frases chegue a 50 ou 60 aulas. Toda semana eu estou publicando uma nova. Então, você pode começar com o Primeiras Frases. Cada sessão de estudo ativo dessa começa por um vídeo desse, por uma aula dessa. Isso vai começar a criar a sua base. É básico. É Primeiras Frases, né? Está no nome da série. Não é nada avançadão demais. Mas, para ir para o avançadão, precisa ter essa base. Então, começa por lá. Porque senão você não cai do lugar. Exato. Você vai se surpreender. Vai criar uma base boa para você. Então, começa por lá. Tudo bem. E segue a receita de bolo. Combinado? Tá bom. Pode deixar. Muito obrigada, viu? Imagina, imagina. Vamos que vamos. Vai colocando nos comentários lá da aula como é que está sendo a experiência. Eu vou lembrar que é você. Tá bom. Pode deixar. Olá. Olá. Como você chama? Nicole. Nicole? Está falando de onde? É de Minas Gerais. Minas. Legal. Espera. Eu não estava preparada para entrar agora. A live estava aparecendo um pouco atrasada para mim. It's ok. How can I help you? How can I help you? Como eu posso te ajudar? Assim. Eu queria saber o que você recomenda para mim para eu estar fazendo os estudos ativos e os passivos. Tipo, por conta que eu não sei como separar tal coisa. O que eu posso usar para estudar ativo e passivo? Eu fico meio perdida. Basicamente é o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo, ele primeiro passa pelo estudo ativo e depois ele se torna estudo passivo. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, está estudando um minitexto ali. O primeiro contato com o seu minitexto, lá em que você vai estudar frase por frase, vai tirar suas dúvidas, vai fazer suas pesquisas, aquele momento lá é o estudo ativo daquele minitexto. Legal. Aprendi as cinco frases, por exemplo, desse minitexto. Aprendi 100% e tirei as dúvidas. Agora esse minitexto vai passar para o estágio de estudo passivo. Que é, nos próximos dias, nas próximas semanas, você continua revisando as frases dele e principalmente se você tiver esse material à sua disposição, continue escutando o áudio dele. A parada do estudo ativo e passivo é a seguinte. No ativo você aprende, no passivo você memoriza. Uma coisa precisa da outra. Então, é igual o seu braço e sua perna. O ideal é ter os dois, sabe? Mas o mesmo conteúdo passa pelas duas coisas. Então, se é áudio, continue escutando. Se você já está usando alguma coisa para revisar, seja o seu caderno, seja o seu Anki, o seu aplicativo de revisão, já está usando? Você conhece o Anki? Conheço, porém não baixei. O que eu estava usando mesmo é esse meu caderno aqui, onde até que foi quando eu conheci o seu canal, que teve a maratona e tal, eu passei a usar ele para poder estudar. Fora também que eu ganhei quatro apostilas, só que eu não vou mostrar, né? Porque eu não estou sendo patrocinado, você também não. Hashtag yeti. Então, aí... Eu estava usando eles para estudar também, só que o material dele já é muito avançado para mim. Aí, por isso que eu deixei meio de lado. Entendi. É, duas coisas que não vão te ajudar. O fácil demais e o difícil demais, não tem como. Os dois vão te frustrar, né? Porque um você sente que não está evoluindo e o outro você sente que você... Você que não consegue. Mas, tipo assim, a parada é assim. Não importa se você vai usar o caderno para anotar, se você vai usar post-it na parede, ou se você vai usar o seu Anki para automatizar a revisão. O ponto é que tem que revisar. Então, o que você pode fazer, por exemplo, umas três vezes por semana, pega ele, o seu material, o seu mini texto, seja lá o que for, e relê, né? Revisa. Porque se não tiver um novo contato, você vai esquecer. Então, se for uma música, você pegou a música para estudar, estudou a música, tirou todas as dúvidas da música, aquele foi o seu estudativo. Depois, se você continuar ouvindo a música depois, isso é estudo passivo. Entendeu? Agora, o que eu sugiro para você? No cenário ideal, portal. No cenário ideal, dentro do Nower, porque lá dentro tem tudo pronto para você poder estudar. Agora, se é conteúdo de fora, por exemplo, o que você me sugere de filme, o que você me sugere de livro, de podcast, ou seja lá o que for, não tem segredo. O que eu sugiro é o tema que você gosta. Então, se você gosta de, sei lá, de desenho, desenho mesmo, arte de desenhar, assiste coisas em inglês sobre arte de desenhar. Então, teve a minha amiga que, ela já é fluente em inglês, desde pequena, basicamente. Ela me recomendou assistir aquele desenho, Hora de Aventura, em inglês, porém com a legenda, obviamente. E ela disse que isso ia ser mais fácil para eu entender. Eu estou pensando em fazer isso também. É, talvez ela tenha falado isso baseado no que ela acha fácil. Mas não necessariamente você vai achar fácil. Então, testa. Testa. Se você sentir que está funcionando legal para você, continua. Se você achar difícil demais, ou fácil demais, aí você vê se isso está te frustrando o suficiente para você mudar de desenho. Mas assim, quando você estiver assistindo essas coisas, não precisa ter a pressão de assistir para estudar. Tudo que você assiste em inglês, você tem que ficar pausando as frases, pesquisando as coisas novas. Não precisa ficar fazendo isso. Assistir para se divertir, assistir para se divertir. Então, taca a legenda mesmo, mesmo que em inglês com legenda em português. Até esquece que está em inglês, sabe? Lê a legenda mesmo. Porque aquele momento é de diversão. Depois, se você quiser pegar isso para fazer momento de estudo com aquilo, o que eu sugiro é que você, além de ser uma coisa que você goste, pegue uma coisa que você já assistiu antes. Por exemplo, você já assistiu o episódio lá de Hora de Aventura, em inglês normal, só assistindo para curtir. Assistiu até o final. Agora você conhece o episódio, conhece as histórias, se tem alguma piadinha ou outra, você já sabe qual que é. Legal. Se você pega de novo a mesma cena daquele episódio, ou enfim, o script daquele episódio para estudar, vai ficar muito mais fácil, porque você tem muito mais contexto do que está acontecendo ali. E até retém melhor. Então, separa. Vai pegar aquele material para estudar ou para se divertir? Se é para se divertir, assiste sem se importar e entender tudo. Se é para estudar, usa o que você já assistiu antes. Eu já fiz isso uma vez com o primeiro episódio da série de Stranger Things, que eu já assisti duas vezes. Nossa, é muito bom. Sou muito viciada. E eu consegui entender um pouquinho do que eles estavam falando. Não completamente, mas até certa parte. É mais fácil quando você conhece o episódio. Então, faça isso. É o que eu costumo fazer quando eu pego assim, cena de série, de filme. Eu costumo pesquisar o script da parada na internet. Então, você consegue pesquisar, por exemplo, Stranger Things, Episode 1, Script. Você pesquisa isso, você encontra certinho a transcrição do episódio. Aí você pode pegar essas frases, anotar no caderno, pode fazer post-it, adicionar no seu link. Consegue fazer isso tudo como se fosse qualquer material. Só que é mais difícil, né? Porque é de nativos para nativos. Mas dá. Então, você me recomenda pesquisar script, os mini-textos e tal? Uhum. Tá. E de tema, é o que você gosta? Só que o que eu falei. Eu gosto mais de música e desenho. Legal. Eu também. Então, você gosta de compartilhar. Isso é bom. Ó, não é porque é desenho porque é mais fácil, tá? Por exemplo, Simpsons. Eu perguntei. Simpsons não é fácil. E não é só porque é um desenho para adulto, mas Family Guy também. Mas o próprio Hora de Aventura. Ah, é para crianças. Mas é para crianças que tem... Mesmo que for criança de 14 anos que ouviu inglês a vida inteira, que é fluitaço o inglês. Então, não é porque é desenho que é mais fácil. Mas, Tessa, se você gostar, continua. Então. O povo falando para falar com o antigo, já é um preconceito comigo. Mas tá bom. Eu vou... passar a fazer isso, então, até por conta que... Tá. Tá. Eu vou anotar isso aqui e vou começar a praticar, então. Excelente. Então, se você queria saber que tipo de conteúdo que é para ativo e passivo, a resposta é o mesmo. Primeiro faz um, depois o outro. Agora, qual é? É aquele que você gosta e que seja um nível legal para você. Em relação a essa parada do nível, procura aquela coisa que é um pouco difícil. que você entende muito, mas tem coisas novas. Não o que é impossível, difícil demais. É o que é um pouco difícil. Eu costumo chamar isso de parcialmente compreensível. Saca? Uhum. Tá bom? Então, coloca a mão na massa, consistência. Não precisa, quando estiver assistindo, não precisa ficar caduca de entender tudo e ficar pausando. Assiste pra curtir, deixa rolar. E depois vai contando nos comentários dos vídeos no YouTube, vai comentando depois como é que está sendo esse progresso. Show? Tá bom. Então, muito obrigada pela ajuda. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Show. Tá falando de onde? Eu sou aqui de São Paulo. Legal. Eu tô aqui no interior, Ribeirão. Ribeirão interior. Interior. É, dá pra perceber um pouco se você tá aqui meio... Ah, mas não se confunda, eu sou de Cotia, São Paulo. Eu sou daí pertinho. Não, mas tudo bem. Não, a minha dúvida em inglês... Ontem eu tava acompanhando você no YouTube, na música do Ed Sheer, e eu vi que tem algumas palavras que eles trocam, né? E eu tava estudando mais por música. Frit, já vi que esse não é o caminho. Aí, eu já sou formada em inglês numa escola naquele piranha. Só que eu acho que não foi o suficiente. Entendeu? Aí... Tô tentando assistir séries. Se eu começar a falar inglês, você me entende? Você me entende o que eu estou dizendo agora? Não compreendo ainda, menino, porque as aulas foram muito escraças. Eu tinha iniciado o curso, parei. Aí, quando voltou, eu voltei em fevereiro, a moça me ligou. Ah, você pode voltar, não sei o que, já tá pago e tal. Aí, teve a quarentena. E as aulas começaram a ser a aula em vídeo e você não consegue. A professora não escrevia. Ela só conversava com a gente e tinha aulas de conversação. Ela falou, não, você tem que falar. Eu falei, como que eu vou falar? Eu tô há três meses aqui com vocês, não tem nem como eu falar. Eu falei, se fosse pra falar, eu ouço música em inglês desde pequena. Então, eu saberia alguma coisa. Se fosse assim, já, né? Você vai ouvindo e já vai conversando. As coisas não acontecem assim, que nem as pessoas pensam, sabe? Sei lá. Mas eu tô tentando. Ah, isso é ótimo. Mas, ó, o negócio da música, isso vale pra, na verdade, todas as perguntas de, ah, estudar com filme ajuda, estudar com música ajuda, estudar com série ajuda, a real é que tudo ajuda. Tudo ajuda. Todo contato com o inglês Você vai aprender pra falar pra nós. 100%. É, todo contato com o inglês é válido. Mas, acima disso, organização, sequência, o material sequenciado. Pra isso te dar velocidade, porque, com tudo solto, a gente fica perdido demais. É verdade. Então... É verdade. Eu tenho que ter uma disciplina de fazer, que nem a ordem que você falou com a pessoa anteriormente, né? De ter essa disciplina de estudo. Eu ouço uma música, eu vou acompanhando ela várias vezes. Algumas eu sei cantar por inteiro, mesmo sem entender o que acontece na letra em si, mas sei as pronúncias corretamente das músicas. E são só algumas, tipo, de umas 10, umas 5, eu sei totalmente do começo ao fim, mesmo não sabendo o que eles estão falando, mas a pronúncia sai quase que pertene. Então, música é legal pra essa parada da pronúncia, porque pronúncia é 100% aceita e repete. E música, a gente literalmente faz isso, né? É tão mais fácil fazer isso dentro de uma música, a gente repete até os oh yeah, os projetinhos, os melismas, as voltinhas com a voz, a gente repete tudo. Até o toque da música, né? que a gente começa a cantar. Na hora que chega no solo da guitarra, a gente canta junto também, não tem problema. É bem assim o que acontece. Tem a sensação, parece ser mais fácil repetir pronúncia quando tá dentro de uma música, porque a gente ouve várias vezes repetido, música você ouve várias vezes em loop, cada vez fica um pouquinho mais claro e em música a gente é muito mais propenso a repetir igualzinho, a gente tá acostumado. Agora, o resto da língua, por exemplo, quando eu falo nas aulas, gente, por que vocês simplesmente não aceitam o que eu tô falando e repete? vocês ficam questionando ah, mas por que que foi usado tal palavra e não a outra? Mas por que que essa pronúncia eu tinha visto outro dia sendo feita de outro jeito? É uma quantidade de questionamento tão grande que em música não existe. Então, parece que flui mais repetir dentro de música, mas você consegue aplicar essa vibe aí pro todo o resto da língua. Se você estiver assistindo uma série e você estiver vendo mini expressões, frases da pessoa falando e você tiver esse mesmo pensamento, é só eu repetir igualzinho. Sem não repetir o jeito que eu acho que tem que ser repetido. Porque tem aquela coisa, né? Eu acho que tem que ser lido assim e o jeito que realmente tem que ser lido. Quer ver um exemplo clássico? Vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Vou escrever na minha lousinha e depois eu inverto a câmera. Olha essa palavrinha aqui que eu escrevi na minha lousa. Nossa, tô vendo a sua luz. Player. Não, não era player, não. Era essa aqui, ó. Player. Essa palavra, a gente bate o olho, bate o olho na palavra e dá vontade de pronunciar como? Played, né? É isso. Mas essa palavra é pronunciada played. Ah, é played? Como se o D trocasse de lugares. É como se fosse assim, né? Played. Isso, playeded. Então, aí eu olho pra essa palavra e eu falo pronuncia played. Aí a pessoa played. Aí eu falo não, não. Played. Aí a pessoa played. Aí eu tenho que falar o seguinte. Cara, eu sei que tá escrito played. Mas pronuncia played. Pronuncia played. É. Esse é o que eu falo do repete o que você tá ouvindo, não o que você acha que você tá ouvindo. O que você acha que é. Eu lembro antes de não saber as coisas em inglês, eu ouvia as pessoas cantando e acompanhava a legenda e falava gente, mas não parece que ela tá falando isso. Não é assim que... É porque a gente tem uma língua... A palavra saía de outra, entendeu? Não é assim, gente, que ela tá falando. Mas é interessante. Eu gosto muito de inglês. Tô querendo muito aprender. Então, eu vou atrás. Vou atrás muito. Em português, a gente tem essa vantagem, né? Português, do jeito que é escrito é o jeito que é falado. É o jeito que é falado. A gente não inventa moda. Se escreva daquele jeito é lido daquele jeito. Em inglês, não. O som das letras varia de palavra pra palavra e você tem que focar no som da palavra e aceitar que aquele é o som da palavra. Porque não faz sentido. É o que é. Aceita e repete. É. Mesmo você aprender no alfabeto, né, em si, ele nas palavras não se encaixam as letras do alfabeto. Exatamente. Se fosse assim, a palavra red, vermelho, ia ser read e não read. Read. Porque a letra E ia falar da I sozinha, né? Sim, se a gente for acompanhar pelo alfabeto a gente não aprende, cara. É tipo, sei lá, dá um branco, mano, não é assim. Alfabeto é só pra siglas. Alfabeto é só pra sigla. Se não é pra sigla, esquece. É o som da palavra. Inclusive, por isso que eu falo. Quando a pessoa pergunta, você acha que eu tenho que aprender o alfabeto primeiro, eu falo que não. Não. Não, porque eu aprendi e não foi por esse caminho também. Eu tenho que achar um trajeto. É só aí. Mas eu vou me disciplinar mais, eu vou tentar acompanhar mais o listo, né, e isso aí que eu não consegui ainda, não entrei em nenhum aplicativo, não comprei nada, que nem o menino comprou o Cambly, né, que eu não disse. Não comprei nada pra falar com ninguém. Tento falar com o meu filho de vez em quando, mas ele gosta de japonês. Ele faz japonês? Ele faz japonês? Sim, ele faz, e ele gosta pra caramba. Ele tava fazendo na escola que ele estuda. Aí, depois, pós-pandemia, ele tá tendo aulas duas vezes na semana, mas o japonês não obteve nem online, nem propriamente na própria escola. Então, mas, quando eu troco algumas coisas com ele em inglês, ele me entende e a gente vai se falando, mas com professores ou nativos, eu ainda não consigo desenvolver o speaking não. Mas de boa, eu vou aprender. se você gosta de manter contato com músicas, não precisa mudar. Manten, mantém seu contato com músicas, mas mantenha em mente que você tem que buscar clareza e organização e seguir o material. Não é o suficiente. Ok. E assistindo você também, né, eu gosto muito das suas aulas, assisto vários professores, não me prendo a um só, porque tem vezes que você explica de um jeito, um outro professor explica do outro e eu entendo com você ou talvez entenda com outro professor, aí eu vou variando. Entendeu? Mas eu gosto pra caramba. Mas obrigado. Eu percebo isso, eu percebo isso, geralmente quem me acompanha lá acompanha vários. Se eu fosse começar uma língua nova hoje, eu ia acompanhar vários também? É, porque tem vezes que é pela explicação mesmo. Tem um que tem um jeito de explicar, outro tem outro jeito, a maneira do outro talvez pareça ser mais clara do que um terceiro, sei lá. Aí eu vou fazendo por isso, por essas etapas. Mas muito obrigada pela sua atenção, por ter me colocado ao vivo aí. Eu pensei que nem ia entrar, mas obrigadão. Imagina, foca no processo, clareza, contato com o inglês todos os dias e deixa acontecer naturalmente. É, aí vai. Uma hora fui. Obrigada, Vini. Até mais.